Olá, eu sou Moisés Escúcio e esse é o EscúcioCast. Que prazer ter você aqui conosco. Antes de mais nada, eu quero te pedir para você curtir, comentar, compartilhar e, é claro, se inscrever no canal. Essa é a forma como você nos motiva a produzir cada vez mais conteúdos legais com convidados especiais. Eu também quero fazer um agradecimento a Cadoro. A Cadoro é nossa parceira desde o primeiro episódio do EscúcioCast. Na Cadoro você encontra moda e estilo para todos os gostos. Essa roupa que eu estou usando é da Cadoro. Passa lá, eu tenho certeza que você vai adorar. Os nossos convidados de hoje já estão fazendo barulho antes de começar. E isso é muito legal. Eu recebo aqui o casal Bento Gonçalvense, Tiago, Sil e, é claro, a big boss da família, a filhota, a Petra Garbim. Eles estão, eles são Bento Gonçalvenses, mas estão morando na Itália, em Verona. Que prazer receber vocês aqui com essa pequena e essa linda... Prazer, dá. Já estava fazendo barulho antes de começar. Bacana. Ela já quer falar no telefone, né? Já quer falar, né, Piquê? Vamos falar? Vamos dar entrevistas, meu amor? Vamos? Que bacana receber vocês aqui, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando contigo e trazendo a nossa readeira, né? Claro. Pra apresentar pra vocês, já que ela é a única não, um Bento Gonçalvense, né? Ah, ela é uma Veronense, é isso? Como é que se chama lá? Ela é Veronese. 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 Made in Italy, made in Italy. Ela não é Bento Gonçalvense, mas ela tem as raízes do Vêneto, igual a nossa grande maioria aqui, né? Ela nasceu... Ela tem o quê? Um ano? Ela completou um ano agora. Inclusive, a gente veio pra cá pra festejar, né? Que bacana. Fazer a festinha de um aninho dela. Legal, legal. 15 de maio. Muito legal. 15 de maio foi isso. 15 de maio. Segunda-feira tá lá? Um aninho. Mas vamos deixar ela fazer bastante barulho. Deixar ela bem à vontade. O objetivo do Esculpe O Seu Cast é esse. A gente bater um papo descontraído, trocar ideia, falar um pouco da vida dos convidados. Eu tô muito feliz que vocês toparam o convite. Na verdade, eu fiz o convite através do Instagram do The Mapa e Cuia, né? Que é o Instagram projeto de vocês. E tu me respondeu de pronto, né, Silvio? Se não, nós topamos participar. E com a vinda de vocês agora pra Bento, a gente tem a oportunidade de conversar. Me contem, como é que foi essa mudança de vida? O que que levou vocês a decidir ir pra Itália? Foi pra Itália ou vocês decidiram viajar pelo mundo e depois escolheram a Itália? Como é que foi isso? Não, na verdade, tudo aconteceu muito rápido, assim, e sem muito planejamento, na verdade, né? A gente tem descendência italiana, né? E surgiu a oportunidade de estarmos indo pra lá, reconhecer a nossa cidadania. Certo. E aí a gente se olhou, Thiago já trabalhava como cozinheiro, já tinha estudado também, né? E a gente enxergou como uma oportunidade, né? Certo. Pra ele como na cozinha, né? Como na gastronomia italiana, que era já algo que ele trabalhava. Ele já trabalhava aqui. Isso, já estava trabalhando, atuando na cozinha já aqui dentro, né? Então a gente viu uma oportunidade de também fazer essa experiência na culinária italiana, né? Na verdadeira cozinha italiana. É uma inversão, na verdade, né? Os pais dele já têm uma pequena empresa de massas frescas daqui, né? Tá aqui em Bento. Como é que é o nome? Vamos fazer um merchan aí. É Maquimassa. Maquimassa. Eu antes e eu fiquei ainda uns dois anos ali com o pai e com a mãe fazendo as massas. Ampliei a empresa, né? Acabei botando um maquinário maior. E a gente acabava vendendo bastante, assim, pra restaurante. E vendendo, assim, pro consumidor. O pessoal de Bento, dia a dia, assim, a gente vendia bastante, né? Certo. E o pai e a mãe ainda estão tocando a empresa. Estão com os produtos, né? Eu fico feliz que eles ainda estão dando sequência na empresa de massas, né? Com bastante coisa. E... Estamos indo. Legal, bacana. Então, só pra mim, entender. E pra quem tá assistindo também entender. Vocês não saíram, assim, com a pretensão de vamos sair e já vamos morar lá. Foi uma experiência pra ir lá, conhecer, ver como é que era. No primeiro momento, a gente pensou, vamos lá fazer o processo, né? De reconhecimento. Eu acho que vou colocar ela... Vamos aqui, Pique. Depois temos que contar a história do Pique também, né? É. Pode passar a história do Pique também, né? Lá vai a moça. A Dinda vai passear. Nós vamos dar sequência agora, já com a Petra descansando um pouquinho, né? É. Vamos lá. Tá lendo uma historinha. Então? É... Não, na verdade, a gente saiu daqui focados em... Da início, né? No processo de cidadania, né? E reconhecer... E reconhecer a nossa cidadania lá, enfim. Então, nós não criamos muita expectativa, porque a gente sabia que o processo em si já é uma grande loteria, né? Não é algo simples isso de fazer, que tu só vai lá com os teus documentos e comprova que tu é descendente e tu já sai com a tua identidade e teu passaporte, né? Que é o que muitos pensam, né? Então, é um processo um pouco mais complicadinho, né? E dependendo do comune, onde tu entra algum processo também, é... Cada comune é um comune, cada um processo é um processo, então não existe regra, né? Então, a gente não tinha como saber quanto tempo ia durar, como ia ser, né? Então, a gente não criou expectativas além disso. A gente pensou em ir lá, viver o momento, né? E torcer pra que o processo, né? Fosse sucesso. Certo. Graças a Deus, foi. Demorou muito. Não. Inclusive, o nosso processo foi, assim, dentro da expectativa normal. Foi rápido até. É, foi até rápido. Então, questão de um mês... Pô, um pouco mais até. Um mês e alguma coisa, assim, a gente já conseguiu reconhecer, né? E nesse meio tempo, né? A gente já começou a fazer muita amizade, né? No comune onde a gente tava... Quando vocês foram, tinha alguém daqui, ou brasileiro, que morava lá, que vocês conheciam? Vamos pra Verona, porque tem alguém? A gente foi no escuro, assim, no escuro. Foi sem conhecer ninguém. Pra entender, vocês, tipo, planejaram, assim, ah, vamos levar uma grana, quanta grana, como é que foi? Até pra se tiver algum maluco aí que quiser. Maluco, claro que vocês também... Ah, vamos fazer isso aí. Tem bastante gente que nos procura, nos manda mensagem, pedindo... Pelo menos uma mensagem por dica. É, bastante gente. A gente fez, é. Na verdade, a gente fez esse processo da cidadania, nós fechamos um contrato com uma assessoria. Certo. E como a gente não sabia quanto tempo ia demorar o processo, porque como a Silvana comentou antes, é muito assim, se tu vai conversar com pessoas que fizeram o processo da cidadania, cada um vai ter uma história, cada um vai te dizer uma coisa, dependendo da comune, da região, da onde fez, tem histórias que, pessoal, como a gente foi um pouquinho mais rápido, mas tem pessoas que demoraram até seis meses, que foi o contrato que a gente fez com essa assessoria. Entendi. Porque também depende da documentação. Então, vocês meio que se pré-planejaram pra isso, olha, até seis meses, a gente vai a gente... Às vezes acontece de ter um errinho numa certidão, e daqui a pouco tu vai ter que refazer tudo. Então, a gente foi com os documentos que estavam todos ok. Revisado, né? Revisado. Revisado, tradução e tal. E é importante antes de tu sair, né? Certo, certo. Ter certeza de que vai estar certo. Através dessa empresa, então. Isso. Sempre através dessa empresa. Mas era toda a orientação. Isso. A gente pegou a empresa pela questão da residência, né? Pra tu conseguir a cidadania, tu tem que ter a residência, tu tem que morar lá, né? A residência não é a casa em si, né? É um papel que afirma que tu... Que comprova que tu... É. Aqui o famoso comprovante de residência. Tem que estar no teu nome, né? Então, a gente fez essa residência com essa assessoria por seis meses, que foi pra nós depois, assim, o que nos deu uma alavancada. Porque como o processo saiu logo, a gente tinha esse contrato até seis meses e a gente se manteve. Porque nós não chegamos em Verona, né? Nosso processo, a gente foi pra Santiá, que era uma cidadezinha do interior do Piemonte. Perto de Verona. Não, um pouquinho longe. Era uma outra região. É também no norte, mas é na região do Piemonte, né? Certo. Ficava perto de Torino, né? De Turim, né? Ficava entre Turim e Milão, né? Então, essa cidadezinha, pra tu ter ideia, era uma cidadezinha de nove mil habitantes, né? Onde a gente ficou seis meses, né? Então, era uma cidade bem de interior, né? Então, por isso que até a Silvana comentou que a gente fez bastante amizade, porque aquela cidadezinha era um taxista que levava até a gente pra As Comunas, pra assinar o documento. Era um hotel, era um, dois, mercado. Então, ali é onde que a gente aprendeu bastante em termos da língua. A gente fez bastante amizade, né? É, a gente também... Você já falava um fluente italiano. Exato. Eu ia comentar sobre isso. A gente também optou pela assessoria, porque hoje em dia tem muita gente que faz razão. Mas o dialeto, né? O dialeto a gente conhece. Mas o dialeto é uma coisa muito antiga. E é diferente, né? É muito antiga. O italiano de hoje já não é baseado mais no dialeto, né? A gente entendia bastante pela questão que nem o meu avô era um que falava em casa, né? Esse dialeto. Que é do Vêneto, né? É do Vêneto. Mas por nós estar no Piemonte, muita gente eu não conhecia. Totalmente. Era uma coisa muito dos idosos lá, né? Então, no dia a dia era o italiano. Eu ia falar que também o motivo da gente contratar assessoria foi por conta disso. Foi tudo muito repentino a nossa decisão de ir. E aí a gente não teve o planejamento de, assim, ah, vamos estudar italiano. Que hoje é a primeira coisa que a gente fala pra quem nos procura pedir. Como eu dou o primeiro passo? Fala a língua. Porque fale o idioma. Aí tá certo. Fale o idioma. Porque é 8 e 80. Pois é. É meio caminho andado. Aí tu chegar sem falar nada, só vocês dois, sem ter um amigo, um parente, um, tem alguém é complicado, né? Exatamente. Então, como é que a gente ia dar entrada num processo, né? Num comune, que é algo sério, sem saber se comunicar, né? Então, por isso a nossa decisão. Mas é bem importante, assim, bem importante. E aí vocês ficaram esses seis meses lá perto de Turim, né? Sim. E depois foram pra ver, Vitor? Na verdade foi o seguinte, foi tudo em função do trabalho, né? Então, como a gente conseguiu a documentação... Só pra entender, você ficou lá nesse tempo, enfim, conseguiram fazer, e nesse tempo tu já começou a procurar alguma coisa pra trabalhar. Isso. Na tua área, na área da gastronomia. Até que saiu o processo da cidadania, a gente também tirou bastante tempo pra viajar, pra conhecer um pouco a Itália, né? Estudar, né? Estudar. Eu me lembro que eu passava, a gente passava o dia inteiro... Estudar o idioma. Estudando o idioma. Estudando o idioma. Então, a gente passava, eu me lembro, a TV que nós ficava de casa, era o dia inteiro em um programa de culinária, né? Pra tentar. Pra ver como é que eram os termos técnicos, como é que era o linguajar da cozinha itagana, né? E vendo TV, filme, tentando descer, ir nos mercados, ir nos restaurantes pra conversar com o pessoal. Nós não tínhamos vergonha. Eu nunca tive muita vergonha. Então, eu ia pra escutar, vendo eles falar. Eu me lembro que também, como eu tinha essa vontade de trabalhar logo na área da cozinha, eu foquei bastante em estudar bastante na parte da gastronomia. Estudei muitos pratos típicos, do Sul ao Norte, né? Então, na minha cabeça, daqui a pouco vai me surgir uma oportunidade. Daqui a pouco o cara me pede pra mim fazer um prato típico, alguma coisa. Então, eu me lembro que eu ia no mercado, uma história legal pra contar, eu ia no mercado todos os dias pra aprender o nome das frutas, dos legumes, porque era totalmente diferente, né? Então, eu conseguia ter a visão do que que era. Por exemplo, eu vi uma melancia, tava ali a melancia e tinha... O nome, o preço, né? Então, tinha ali angúria, fráguli, zucchini. E eu fui aprendendo assim, no mercado, lendo também os produtos, lendo os pratos, vendo... Fotografando. Fotografando. E depois, hoje na internet, né? Tem muitos cursos online, até gratuitos mesmo, né? Que valem já pra te ter uma base, né? Começar, ter uma base na linha. Tu era da área da gastronomia. E a Sil, tu era da área da assessoria, jornalismo. Tu é formada, tu é jornalista formada, né? Não, não sou formada. Mas tu trabalhava na área de jornalismo, né? Trabalhava na área de jornalismo, sim. Então, foi pra lá e disse, eu não vou fazer jornalismo aqui, não... Ou tu pegou a pensar nisso. Então, então, a gente tem vários projetos aí, né? E um deles envolve, sim, fotografia, né? Legal, legal. Enfim, assessoria, né? Porque eu digo, hoje já vai fazer... Já vão fazer seis anos que a gente tá lá. Então, a gente tem uma vivência boa, né? Tanto na questão da gastronomia, quanto na questão também de lugares, né? Então, a gente tem aí alguns projetos envolvendo roteiros turísticos. Que é uma grande novidade, inclusive, em primeira mão aqui, né? É o projeto de Mapa e Cuia, né? É o projeto... Que é isso que vocês têm o perfil no Instagram. Exatamente. E eu vi que tem mais algum outro perfil. O link leva pra algum outro... É o canal no YouTube, né? Ah, o canal tem os vídeos também, certo? É o canal no YouTube, que também é de Mapa e Cuia, né? Então, a gente tem esse projeto aí que a gente tá desengavetando agora, né? Algumas coisas além, né? De só compartilhar as nossas experiências. E aí tem a ver com o jornalismo também. E aí tem a ver com esse trabalho que a gente já... Que eu já desenvolvia antes, né? E também envolvendo o trabalho que o Tiago faz, né? Porque a gente vê, principalmente aqui na nossa região, né? Muita influência italiana. E a gente vê assim, né? Vai, esse prato poderia ser diferente. Porque na Itália não é bem assim, né? Então, acontece que... Tem alguma semelhança da comida? Tempero? A semelhança tem, mas eu acho que o pessoal acaba moldando pro nosso pessoal aqui, né? Então, tem essa mudança, assim, um pouco mais abrasileirada, eu diria assim, né? Tanto na forma de servir, quanto na forma do prato, né? Os dois hoje, ou até o nascimento da Petra, os dois trabalhavam na área da gastronomia. Tô num restaurante. E eu sempre cozinho. E o Tiago era um subchefe no Italy, é isso? E a verdade é assim, até eu chegar no Italy, eu tive um bom... Uma longa história. Hoje eu tô no Italy, né? Mas até... Pois tu explica pra nós um pouco do que é o Italy, né? Então, essa... Eu acho, Marcos, que tu começa falando lá de... Sim, eu vou falar de um teatro. Mesmo antes... É que eu vou cortando vocês, atrapalha um pouquinho, mas a gente retoma. Não, sabe o que eu acho legal tu falar? No sentido, assim, que quando eu tava lá, que sem o documento, a gente tem que conhecer a cidade, a gente não pode trabalhar, né? É ilegal, tu tem que ter o teu documento. Certo. Mesmo assim, o Tiago já mandava, né? Os currículos, né? Então, eu acho que é legal tu começar no começo dessa história. Vou fazer essa trajetória até a gente chegar em Verona, né? Isso. Tu tava falando, eu te cortei. Não. Não, falando essa nossa trajetória, né? De Santiago, Verona, que é onde a gente tá hoje, partiu do que? Nesse processo que a gente tava fazendo da cidadania italiana, e eu já tava estudando bastante a questão da gastronomia, e eu também já tava, antes de sair a documentação, né? Porque pra tu trabalhar, tu tem que ter a tua documentação, tem que tá tudo em dia, né? Legal no país, né? Tudo legal no país pra poder ser contratado, né? Efetivamente. E então, eu acabei indo bastante. Eu ia nas agências de turismo, né? Na cidadezinha ali desse... A Edna e Trabalho. Ah, é. Eu ia nas agências de trabalho, isso, né? Pra levar o meu currículo. Então, parecia que o cara tinha começado do zero, né? Porque o cara é acostumado aqui em Bento. Tu conhece todo mundo aqui, fala com... Desde fazer o currículo, né? Quanto tempo que não se fazia um currículo? Eu me via guri de novo, porque fazer o currículo... Em italiano, né? Em italiano. Tá com que idade, Tiago? Eu tô com 38. Na verdade, eu vou fazer 38. Eu vou falar com 32. É. 30. 31. Eu vou fazer 38 agora, em setembro. Então, nós começamos do zero. Fazendo o currículo, levar nos lugares, levar na agência, conversando com o pessoal, né? Também tinha um site que a gente usou, que é um site de trabalho, que foi aonde surgiu a oportunidade, né? Eu mandei online. Nessa cidadezinha, era uma cidade pequena, então era muito restaurante familiar, né? Daquele restaurante que é o tio, a mãe, o pai. Então, não tinha muita oportunidade em santiar. Acabei mandando na cidade vizinha, que era uma cidade vertielli, já era uma província, uma cidade vizinha, um pouquinho maior de 60 mil habitantes. Mandei o currículo, assim. Isso, é. Mandei, e eles me chamaram pra fazer uma entrevista, né? Então, quando eles chamaram pra fazer uma entrevista, era tudo assim, agora vou ter que aprender o... Porque eu não sabia falar direito. Então, eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu pensava no que que eles podiam me falar, me pedir, e eu ia traduzindo, e eu fiz tipo como se eu já tivesse feito a entrevista de trabalho. Se eles me pedirem mais ou menos isso, eu não sei falar, né? Sei que a gente foi na cidade vizinha, pegou o trem, né? Dava 10, 15 minutos de trem de santiar vertielli, né? Fomos lá fazer a entrevista no restaurante, e eles acabaram me contratando antes mesmo de ter a documentação, né? Aí eu falei, não, mas o meu documento não saiu. Aí eles falaram, não, não tem problema. Quando saiu o teu documento, tu vem aqui e tu começa a trabalhar. Vai, foi uma alegria, porque... Tu não sentiu, tipo assim, preconceito nenhum, no sentido de, ah, não falo italiano, ou é brasileiro, isso tu não sentiu ali. Mas que nesse momento não, né? Nesse momento não. Ali não. É, era um restaurante bem grande, conhecido. Uma rede, né? Era uma rede, então até eu indico assim, pra quem tá começando... Vercelli. Vercelli. Era um restaurante que chamava Old Wide West, que era que nem fosse um outback, né? Certo. Então era um restaurante, assim, grande, né? Então que eles dão bastante, também, oportunidade pra quem é estrangeiro, né? Certo. Não era um restaurante de culinária típica italiana ainda, né? Mas eu falei, bom, pra mim, aprender... Mas a gente precisava se manter, né? Era um restaurante, tipo um Old Wide West. Porque até então a gente tava convertendo, né? Bom, eu tenho um salário, vou começar a conversar em italiano. Então pra mim foi uma mão na roda. Já comecei a trabalhar ali, aprender um pouco da língua, pra depois almejando esse restaurante italiano, né? Que foi a nossa busca, que depois eu fiquei, acabei ficando um ano em Vercelli, né amor? Isso. Um ano em Vercelli. E aí vocês saíram de lá onde vocês estavam, que era qual era o nome da outra? Era Santiá. Santiá. Santiá, saíram e foram pra Vercelli. Na verdade, até fechar os seis meses do nosso contrato, eu ia e voltava de trem todos os dias pra trabalhar. E nós acabamos ficando em Santiá e eu trabalhava em Vercelli. Quando acabou o nosso contrato de seis meses, né? Falei, bah, é muita função porque tu ia voltar todos os dias de trem pra trabalhar. Às vezes o trem, a gente tinha que ficar esperando uma hora. Fava sozinha, ela também, saco. Aí a gente, e eu fiz amizade ali com o pessoal do restaurante e acabei conhecendo ali nessa cidade de Vercelli um local pra alugar, né? Então aí a gente acabou alugando na cidade de Vercelli, que aí já ficava ali, ficava mais fácil, né, pra trabalhar. E depois ali de Vercelli, esse era um restaurante que tinha, era uma rede que tem várias cidades da Itália e várias regiões, né? Ele é italiana? Pelo nome? Ele não é mais americana, né? Nessa questão de hamburgueria, carne. Então, como eu sabia que tinham alguns outros restaurantes na Itália, eu falei, bom, vamos trocar pra uma cidade maior, né? Ele tinha a possibilidade de pedir transferência. Transferência pra uma outra cidade. Pra uma outra cidade que tivesse um restaurante. Com o mesmo contrato de trabalho, né? E a gente começou a sentir essa necessidade de mudar pra uma cidade maior, né? Pra ir de Vercelli pra uma outra maior ainda. Isso, isso aí. Então, o Tiago pediu transferência, né? Aí eles me abriram um leque das cidades que poderiam, né? Que estariam precisando de gente. De gente, que era só fazer a transferência. E numa dessas era Verona. Que a gente, nesse decorrer, a gente tinha ido pra Verona conhecer. A gente foi conhecer algumas possíveis cidades, né? Nós tínhamos ido já pra Verona. A gente pisava muito Milão, né? Eu sou um pouco apaixonada, assim, por Milão. Então, a gente queria muito Milão. Fomos pra lá várias vezes, mas, assim, aí a gente começou... A gente entrou numa dificuldade aí, na questão Itália em geral, que é o aluguel, né? Aluguel. Então, além de preço alto, é muito difícil conseguir alugar. Entendi. Então, em cidades, assim, maiores, que são também turísticas, é uma dificuldade, né? É bem complicado. Aí, a gente... Aí, cogitamos Verona. É, Verona. Aqui foi, apareceu. E depois nós tínhamos ido pra Verona. Quantos habitantes tem Verona? 250 mil habitantes. Não, é tão grande assim. É, pra Itália acaba sendo grande. Pra Itália é. Sim, sim, sim. É uma cidade grande. Então, ali, Verona, era uma cidade que a gente gostou, né? Porque era uma cidade bem turística. O leque de restaurantes conhecido na culinária italiana era bem forte. Quando eu gostaria de atuar, né? Então, eu já fui com a ideia de logo trocar pra um restaurante italiano, uma tratoria, uma hosteria, né? Já fui com essa ideia de troca, né? E por também ser perto do Lago de Garda, né? Que a gente tinha conhecido, que é um lago maravilhoso e lindo, né? Maravilhoso. Porque no dia de folga, tu acaba indo como se fosse uma praia, né? O Lago de Garda, ele é o maior lago italiano, né? Ele abrange três regiões, né? É, ele abrange três regiões ali do norte. Então, no verão, é como se fosse a praia do italiano, sabe? É, é, é bem famoso. Água cristalina, coisa... E como oportunidade também, porque eu comecei a sentir a necessidade também de trabalhar no sentido de ter um maior contato com o público pra também aprender melhor o idioma, né? Então, a gente pediu essa transferência e aí começou a dificultar um pouco o nosso processo, porque batemos na questão aluguel, residência e foi nesse momento... Aí começou um terreno, na verdade. Teve momentos como esse que vocês pensaram assim, vão voltar? Sim, foi nessa transição aí. Tá acabando a grana, tá difícil. Foi nessa transição da Aida pra Verona, que deu uma boa... Balançada, sim. E aí, como é que pegaram força pra... Porque fazia muito pouco tempo ainda, faziam dois anos, né? É, era um tempo que a gente tava ali. É, então eu quero dizer que dois anos ainda era muito pouco, pelo tanto que a gente ainda queria fazer. Então, a gente tava muito fixo assim, de eu daqui e não vou embora. Eu tenho muita coisa ainda pra fazer aqui. Então, a gente teve a dificuldade, mas não desistia, né? A gente falava, não, vamos passar por isso aqui, logo vai acabar, mas... É, porque aí, sim, em Verona, quando nós chegamos, a gente sentiu uma dificuldade bem grande em conseguir alugar um apartamento, uma casa. Nós nos sentimos, sim, é um povo mais frio, é um povo mais... É um pouco mais... Isso aqui é a palavra, é forte, mas é um povo mais preconceituoso, principalmente com estrangeiros. E a gente não tá falando isso do que a gente sentia, a gente tá falando do que eles falavam pra gente, porque muitas vezes a porta na cara vinha com o proprietário não aluga pra estrangeiros. Em ponto. É, e depois, por nós ter ido pra Verona, quando eu pedi a transferência, eles me deram a transferência, mas eu tinha que ir no outro mês estar lá. Então, a gente não teve um tempo assim já pra alugar. Pra organizar, provocar. O que a gente fez? A gente alugou, pra não perder a oportunidade nessa troca, né? A gente acabou alugando um AirBee, falou bom... Na época nem tinha que ser um AirBee, era um aluguel temporário. É o temporário, né? Não era pela plataforma AirBee, mas era por uma imobiliária, né? Que eles alugavam. E alugavam, e a gente conseguiu alugar por dois meses, só que o valor... É, aí em cima, porque... Burdo, né? Mas a gente pensou, né, positivo, pensamos, em dois meses a gente consegue alugar pra morar. Os dois pensavam juntos dessa forma, beleza, né? O brabo é quando um... Ah, não, não, vamos voltar. Se os dois tinham o mesmo objetivo... Não, eu acho que assim, ó, pra mudar de país, tu tem que estar muito bem psicologicamente. Os dois, muito no caso de casal, muito alinhados e muito determinados no que é pra vida, né? Porque... É porque uma coisa, né, Sil, né? Tu tem muita grana, chega lá, não, temos grana pra ficar aqui um tempo e tal. Outra coisa é tu ir com a coisa meio contada, né? Exatamente. Então, nesse momento, igual a gente já não tava mais convertendo, então, pra nós era um alívio. Então, a questão não era nem a questão do dinheiro. Porque se fosse... Muitos lugares que a gente bateu na cor, porque como a gente transferiu e o Thiago já teve que começar a trabalhar, eu, a minha função todo santo dia era sair de casa, pegar um ônibus e fazer... Fazer um giro por todas as imobiliárias pra tentar conseguir um aluguel. Então, eu levei muita porta na cara, muito não, sabe? Então, a gente entendeu que... Que era em euros na época, né? Que seria o que é hoje. É, ainda em euros. Que seria o caro lá, que tu disse, era muito caro. Não, em Milão, era um aluguel mais caro. Não, mas quando a gente alugou temporário em Verona, era 800 euros por mês. É, que é quase duas vezes um aluguel, assim, normal, vamos dizer. Agora tão bom. E não era, assim, era um apartamentinho. Não, era bom, era bom o apartamento. Um apartamento, sim, sim. Porque, é, era bom o apartamento, mas, assim... Valor pesado. Um valor muito alto. Na época, era equivalente a dois aluguéis. Isso. Que vocês pagavam lá em Santiago. Exatamente. Então, a gente teve essas portas na cara, assim, que foram bem complicadas pra gente. E a questão daí era o não mesmo, sabe? Então, em muitos lugares, a gente dizia assim, tipo, né? Falando bem claramente, assim, olha, a gente tem dinheiro. Quanto vocês querem pra gente alugar com antecedente? Eles não querem saber. Eles não querem alugar mesmo, né? Aqui, lá, é muito essa questão, assim. Não, o proprietário não aluga pra estrangeiro. Ponto final. Beleza. Sabe, não é igual aqui, por exemplo, que a pessoa tenta te ajudar. E dá três meses adiantado. Aqui tem muito isso, né? Paga três meses adiantado, então. Lá, na época, não era essa questão. Lá, na época, não era essa questão. A questão tinha dificuldade de alugar mesmo porque eles não queriam, né? Então, foi... Ah, e outra coisa, né? Não só pela questão de estrangeiros, né? Mas eles exigiam, e exigem muito hoje ainda, contrato indeterminado de trabalho. Porque o contrato indeterminado é um desejo de todo mundo que vai pra lá. Até mesmo a indeterminada, porque é uma garantia, né? O indeterminado quer dizer... Porque lá não existe carteira de trabalho, né? São contratos. Então, tu tem contrato determinado ou indeterminado, né? O determinado, ele tem um tempo determinado. Um ano, seis meses. Seis meses, um ano. Um mês até. Um mês, três meses. Mas, digamos assim, um serviço por empreitada. Exato, praticamente. Eles vão renovando. Sim, eles podem renovar ou não. Mas o indeterminado contrato... E o indeterminado não tem. Não tem que mandar embora, né? O indeterminado. É tipo, eles até poderiam... Isso, o máximo é expresso no contrato indeterminado. Sem tempo de escadência, que eles dizem lá. Sem... Sem vencimento, né? Então, é uma garantia que eles têm, né? É esse contrato indeterminado. E também pediam, além de calções, né? Além de pessoas pra te dar um... Como é que chama aqui? Não sei, não é uma garantia? Não é fiadora. Não, fiadora. Tipo, fiador. Tu não paga, alguém paga, né? Uma coisa assim. Isso. Então, assim, foi bem complicado. Aconteceu que, nessa casa... Ah, e aí, o cara que alugou pra gente temporário, pressionando, porque ele... Só lembrando a gente que precisava desocupar o apartamento até tal dia. Era dois meses? Dois meses. Dois meses. Mas tava que nem a bula, aquela contando o tempo, né? Tá indo, tá indo. E nós não tinha nada. Nós não tinha nada, né? E aí, foi passando o tempo, foi passando o tempo, eu vi em que, nas últimas ali... Eu tinha passado mais de um mês, já. É, a gente tava na casa, onde a gente tinha alugado ali, e aí, a gente viu um moço, um senhor caminhando, assim, no jardim, né? E aí, o tio, eu disse assim, ah, deixa eu perguntar pra ele, porque a gente via pessoas na rua, a gente abordava perguntando. Eu já tava no desespero, né? Eu já pedia assim, meio que, de casa em casa. Você pergunta, ah, senhor, sabe alguém que quer alugar? Eu tenho apartamento? Pode ser em outra cidade, cidade vizinha? É. Mas tava assim, né? E tu continuava trabalhando no mesmo restaurante? No mesmo em Verona, né? Tava nesse mesmo arredo, só que em Verona, né? E aí, esse senhor que eu fui conversar pra ver se ele conhecia alguém, quando eu pedi... Passava na frente ali? Não, ele tava sempre no pátio, né? Porque... No nosso pátio era... No nosso pátio tinha uma outra casa, assim, grande, né? Certo, entendi. E lá eles chamam de vila, né? Que nem fosse uma... São várias casas dentro do... No mesmo terreno. No mesmo terreno. Que nós aqui seria um condomínio, um condominizinho. Todas comproindo pra área central, e tal. Isso, exatamente isso. Isso, exatamente isso. Fechada no mesmo. E aí, eu fui falar com ele, falei, bah, olha assim, a gente tá aqui no apartamento, vai fazer mais de um mês e tal, assim, tamo procurando o dia inteiro aluguel, trabalho aqui, ali e tal, expliquei, né? E a situação, ele falou, não, mas olha só, eu sou o proprietário de todos esses aluguel, ele falou assim. E eu tô pensando em tirar da imobiliária e alugar diretamente. E quem tava pressionando era o pessoal da imobiliária, não era o proprietário. E o proprietário mesmo falou, ah, a gente tá pensando em tirar da imobiliária, porque a gente ficou sabendo que eles estão cobrando um aluguel excessivo, não sei o que, não, não, não. Então, e pra gente vem quase nada, né? Ele, né? Então, a gente tá pensando em alugar direto. Então, assim, quando... Se vocês quiserem, a gente pode alugar direto pra vocês. Não, assim, ó. Começou a engrenar. Entretanto, todavia, ele falou assim, só que, na semana X, eu não posso manter vocês aqui, porque vai ter uma grande feira que chama Vinítele, que acontece ali, tem os pavilhões da feira do ladinho de casa. Vinítele, acho que promove a Wine Salt America aqui, né? Isso, teve agora há pouco, né? Isso, só esteve lá. E aí, o proprietário nos comentou assim, olha, depois que passar os quatro, cinco dias de Vinítele, tá liberado pra vocês. Certo. E aí, a gente se olhou. E nós vamos pra onde? Nesses quatro, cinco dias, porque a gente realmente não tinha pra onde ir. E o que que acontece? Durante a Vinítele, é a maior feira, né? É a feira internacional de vinhos e destilados. Então, assim, a cidade fica lotada. Não tem espaço em nenhum hotel, em nenhuma pousada. E o que tem é um preço absurdo, assim. A gente procurou bastante, né? Naqueles períodos aí, pra ver se conseguia alugar. Não, a gente deu a vida procurando um lugar, porque a gente já tava feliz da vida realizada, porque depois a gente não ia ter um aluguel. É, só esperar a faça feira, claro. E a gente disse, bom, acho que nós vamos pra baixo da Ponte Pietra aqui, né? Mas, enfim, que aí a gente comentou, olha, não temos pra onde ir mesmo. Tipo assim, né? E aí, por conta do trabalho, né? Não tira férias. Eu falei, eu entrei agora, como é que eu vou pedir férias? Antes de eu fazer um mês. Ele não podia pedir férias. Muitos dias que votam, né? Aí, tipo assim, a questão do Tiago que não podia pedir férias, né? Que a gente até poderia ir pra outro lugar, enfim, né? E o teu contrato, ele era esse indeterminado? Não, não. Era de seis meses e eles me renovaram por mais seis meses. É, vou te dizer que é realmente o sonho de todo mundo, porque é difícil, né? Hoje em dia, tu conseguiu um contrato de determinado fácil, né? Esse período era temporário nos contratos, né? E aí, sei que a gente comentou com ele, olha, até se tu souber de algum lugar, né? Fora, daqui a pouco, um pouco mais afastado que tu conheça, a gente vai, não tem problema, né? Mas é só porque realmente o Tiago não consegue faltar trabalho. Então, a gente vai ter que ficar em Ribeirão, em algum lugar. E aí, ele me disse, não, me dá um tempo aqui que eu vou ver se eu consigo, né? Alguma coisa e tal. E aí, ele voltou mais tarde e ele nos disse, olha, venha dormir lá em casa. Eu acho que ele viu, né? O nosso desespero no olho, assim. E aí, ele falou, não, eu vou... E ainda falou assim, né? O meu filho vai dormir na sala e aí vocês veem... E o quarto do filho ali foi uma coisa pra nós, assim, que... A gente desabou, né? A gente entrou em casa e, assim, ó, choramos os dois abraçados porque foi a maior dificuldade, eu acho, dos seis anos que a gente tá na Itália. Na verdade, ali, a gente agradeceu bastante a Deus. Porque nesse período que nós estamos na Itália, assim, bem no começo de toda essa trajetória, aconteceu muitas coisas que a gente disse que foi só por Deus, um milagre de Deus. Que aí a gente viu o quanto Deus tava conosco em todos os momentos e a gente tava vendo que Deus tava comandando tudo e a gente se sentiu, assim, em qualquer dificuldade, a gente sabia que ia dar certo porque era sempre um milagre, sempre uma aprovação, mas que lá na frente a gente via que a mão de Deus tava junto. Então, isso aí fortaleceu bastante, assim, a nossa fé com Deus e vê que ele tava presente em todos os momentos e nunca nos deixou. A gente passou dificuldade, mas lá na frente a gente viu que era pra ser assim, que aí fortaleceu mais ainda, né? E nos motivou cada dia mais, assim, então a gente tem... E aí as coisas só foram pra frente, assim, só foram acontecendo. E quando é que surgiu o De Mapa e Cuia? Foi antes? Foi ali? Não, ainda levou um tempo. O que acontece? Eu quando... Cara, tu sabe que eu sabia que você tinha ido pra lá, acompanhava alguma coisa que vocês publicavam, mas um dia pra mim foi surpresa. De Mapa e Cuia me chamou atenção o nome, primeiro de tudo, né? E que é o trocadilho, ah, fomos De Mala e Cuia, né? Mas depois eu comecei a ver, então, quando é que surgiu isso, assim, foi... Bom, não sei se tu quer falar da sequência ou a gente vai pra isso? Não, 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 não. Aham, na real, assim, quando nós chegamos em Verona, que era a minha ideia por também ter um pouco mais de oportunidades, né? Porque eu também sentia essa necessidade de aprender mais o idioma, sabe? Porque a gente começou a ver que era realmente algo que fazia diferença, né? Então, eu também senti necessidade de começar a trabalhar pra ter esse contato mais com o italiano, com o público. Foi aí também, né? Bom, depois que a gente conseguiu o aluguel, eu digo, ah, agora vamos pra próxima etapa. Até então tu não tava trabalhando, tu tava só nessa... Não, exato. Então, eu digo, ah, agora vamos pra próxima etapa, né? Quero me dedicar, quero, né? Encontrar um trabalho que eu consiga também aprender mais o idioma. E aí, eu também fiz o meu currículo, né? Fui nas agências de trabalho. E aí, logo na primeira entrevista, também fui contratada. E também, casualmente, num restaurante, né? Só que na sala, não na cozinha, né? Igual o Thiago trabalha. E num restaurante ali perto de casa. Então, pra mim, foi uma experiência maravilhosa. Porque foi ali que o italiano... Você mandava no atendimento aos clientes. Isso, isso. Recepcionava, servia, né? Enfim, fazia um pouquinho de tudo também, né? Eu tinha o meu neto. Fazia o pedido, levava os pedidos, enfim. E foi ali que eu cresci muito no idioma. Porque eu prestava muita atenção no que rolava ali, né? Nas mesas. Nas conversas. Nas conversas. Então, eu comecei a aprender muito mais, a entender. Porque não é só o italiano, mas é o sotaque. Claro. É, como tu fala, ali eu comecei a entender que o italiano também, sul ou norte, tem um sotaque diferente. As diferenças, né? Além do sul do Brasil. Como aqui, exatamente. Um dialeto de cada região. Que nem fossem nossas gírias que tem, né? Cada região lá tem um linguajar. Então, que oportunidade, né? É, então ali, pra mim, foi maravilhoso. Eu nunca tinha trabalhado na área. Eu só ajudava o Thiago, assim, em alguns eventos aqui. Que ele já trabalhava com a gastronomia, né? Em eventos. Então, pra mim, foi uma experiência maravilhosa, assim. Adorei. Legal. E aí, nesse meio tempo, tivemos uma pandemia, né? Ah, é. 2019, 20, né? Final de 2019. É, durante, né? Não, 20. É, 19 e 20. É, pegou um período. É, onde foi. E, enfim, nesse meio tempo, a gente ficou trancados em casa. Né? Nos vimos trancados em casa porque restaurantes não podiam trabalhar, né? Não podia atender. E o que recebia nesse período ficou sem receber. Não, a gente recebia. A gente recebia porque nós tínhamos contrato, né? Graças a Deus. Porque eu também já tava contratado. Eu trabalhei também um mês, acho que foi dois meses. O meu foi recorde. Eu trabalhei, acho que um mês, dois meses. Veio a pandemia. Já me deram um contrato indeterminado. Uh! Não, né? É. Ah, já pegou. É, fiquei muito feliz. Muito rapidão. Aham. Legal. Fiquei muito feliz. Mas, enfim. E aí, a gente se viu trancados em casa, né? Mas, de certa forma, tranquilos. Eu digo, né? Apesar do momento triste e tal. Porque na Itália foi bem, bem triste. Inclusive, o nosso vizinho esse que nos abrigou na casa dele. Que é a nossa família lá na Itália. Que a gente mora lá até hoje, né? Ele é médico. Ele é um cardiologista. Isso, isso. A mulher dele também é trabalhando num hospital. É enfermeira. E na época do Covid, ele também teve que ir trabalhar, né? Então, não tinha muito divisão, assim, de quais médicos atendiam ou não, né? Foi pra linha de frente. Todo mundo teve que ir pra linha de frente. E ele contraiu o vírus. E ele ficou nove meses entubado. Ele... Ele quase foi. Ele também foi um milagre de Deus a vida. Ele foi um milagre de Deus. E naquela época, a gente ficou muito triste. A gente orou muito também por ele. A gente, assim, se solidarizou muito ali com a família. Porque foi um momento bem triste pra eles. E pra gente também. Porque a gente pensou assim, foi a única pessoa que abraçou a gente. A gente abriu as portas, né? Poxa vida. Ele é uma pessoa de bem. Ele é uma pessoa de bem. Ele não tem ordem de idade, mas de idade eu não. 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 Ele é bem cara de doutor, assim. Que legal. Que legal. Tipo, jovem. Ele deve ter o quê? Eu moro agora. Uns cinquenta e alguma coisa. Não. O cara jovem. Não, e ele é jovem. Ele é tipo, sabe a aparência também, sabe? Um cara muito estudioso também. Que legal. Muito humano, né, Ilia? E, enfim. Nessa época de pandemia, então, foi... A gente já colecionava aí alguns momentos, porque... Das viagens. Depois que eu vim aqui. Vocês viajaram muito nesse período aí. Nesse período. Não só pra Itália, mas... Eu vi que vocês viajaram em vários países. A gente já conheceu muitos países. Hoje a gente soma onze países. Com Berlim agora, acho que doze ou onze. Já com Berlim. Que legal. E, então, na pandemia, foi quando a gente sentou e aí a gente disse... O que nós vamos fazer, né? Temos tempo também, né? Porque, até então, a gente não tinha... A gente não pensava muito, assim, em fazer algo, porque a gente tinha o nosso trabalho. E, nas horas livres, a gente queria viajar. Porque foi ali que a gente também não queria voltar, porque a gente descobriu... Pela facilidade, né? Jornada de trabalho é parecida com a daqui, assim, aquele horário comercial, folga de final de semana, ou nada a ver. É que como a gente trabalhava na área da restauración, Elixão, não tem... É restaurante, né? É fim de semana, é treinado. É, o cozinheiro trabalha no momento que os outros se divertem, né? Certo. Mas e essas folgas de vocês, quando é? E aí, o que que acontece? A gente... Foi bom eu ter ido trabalhar também na mesma área. Porque aí, quando ele tava trabalhando, eu tava trabalhando. Certo. E a gente coincidia, por exemplo, eu sabia que o restaurante dele sempre era fechado na segunda e na terça, por exemplo, de manhã. Então, eu com o meu chefe, alinhei, olha, meu marido tem folga fixa segunda e terceira de manhã. Então, ele me dava também os mesmos dias. Pô, que legal. E aí, aproveitava esses dois dias pra viajar. E aí, férias, porque é um sistema um pouco diferente. Não é que nem aqui que a gente espera o ano todo pra pegar 30 dias de férias, né? Tratinho. Lá, assim, a gente tira por semanas. É, agora nesses restaurantes aqui, que nem no Italy, que é o tour. Os atuais, né? É, que nessas redes maiores, eles já tem um cronograma de férias. Porque tu faz uma reunião, por exemplo, em dezembro, pro próximo ano. Então, tu já vai ter, por exemplo, são cinco semanas no total, né? No total. No total, cinco semanas, que é uma semana no ano. Tu começa ali de janeiro, fevereiro, tu escolhe, né? Uma semana, depois tem duas semanas que tu pode pegar junto. Então, mais 15 dias, depois mais... Mas dividido. Dividido. Dividido do ano. Uma semana, duas semanas, depois mais uma semana. Então, o que a gente fazia? A gente já programava as viagens do ano. Já comprava com antecedência. Já comprava com antecedência. A gente já sabia que ia ter férias naquela semana. E a gente escolhia ainda na semana. Tem, ali os meios de locomoção são muito mais fáceis do que o trem. Principalmente o trem, né? O trem é o nosso transporte público, eu digo o favorito, porque ele é maravilhoso. Ele leva pra tudo, né? Na Europa toda, ali, eu acho. Nos países todos. Além de ser comprando com antecedência, tu consegue um valor bem mais em conta do que aéreo. E além do que, tu não tem a burocracia e aquela coisa chata de check-in, de despachar a bagagem. E você tendo a cidadania de um país pra outro, é tranquilo. Você não tinha... A nossa primeira viagem, tirando a Itália, que foi o primeiro país, a nossa primeira viagem foi pra Paris e a gente foi de trem. A nossa primeira viagem, assim, de... Exige um pouco mais. Foram seis horas. Seis horas. Deixa eu pedir pra vocês. Qual foi o momento, assim, foi ali com esse médico, quando ele disse, ó, vocês podem morar aí, que você disseram, deu, a gente tá, nós vamos ficar por aqui. Foi ali? Sim. Na verdade, a gente sempre teve certeza, porque mesmo quando a gente tava... Sim, mas que vocês ficaram tranquilos, assim, que acabou aquela preocupação. Ah, não tem bom de morar. Foi ali. Foi ali, com certeza. Ali, viu? A gente sempre tinha muito fixo, assim, a gente sentados no chão, meu Deus, pra que ponte a gente vai? A gente sempre dizia assim, ó, eu vou pra qualquer ponte, mas não volto. Porque ali, a gente já tinha sentido o gostinho de ter viajado, fácil, barato, de conhecer muita coisa nova. Então, a gente não queria ir embora, era a única coisa que a gente não queria. É, e depois ali, eu entendi que tu comentou, porque o que acontece, depois que a gente conseguiu esse aluguel aí, depois, mais uns meses, a gente acabou ainda fazendo a residência ali, pegando um apartamento, que aí ele alugou só pra nós, os outros apartamentos, ainda ele aluga pra pessoas até... Temporário. Airbnb. E esse, ele falou, não, vou alugar pra vocês fixo, onde a gente fez a residência, tudo. Então, depois que a gente conseguiu o nosso cantinho, que a gente conseguiu se habituar certo com tudo, a gente falou, bom, agora o nosso lugar é Verona, né? Porque eu pensei, vai passar toda essa dificuldade de novo em outra cidade, toda a função de troca, mudança. Milão vai ser só pra passear. Por enquanto, sim. Vai esquentar. Vamos lá. Não descartamos lá essa vida. Não descartamos. Agora vamos dar um descanso pras mudanças. É, não, quando a gente conseguiu, a gente disse assim, olha, por um bom tempo, não quero saber de mudança. E aí vocês estavam lá, pandemia e tal, bom, vamos começar a produzir o conteúdo esse? Isso, aí a gente tava lá, né, não podendo viajar, né, aí a gente falou, bom, então agora vamos criar, vamos lançar um projeto, né, evidenciando, né, as experiências que a gente já viveu, né, e seguir compartilhando, porque, creio em Deus, faz, a pandemia vai passar e a gente vai seguir viajando com isso, né? E já era uma ideia nossa ter um projeto só nosso, que num primeiro momento, né, nesse primeiro momento, é compartilhando experiências, né, e motivando, né, também as pessoas a viverem mais experiências do que se basearem só em coisas materiais, sabe? Porque a gente entendeu que vale muito, muito mais uma experiência, né, do que uma compra qualquer, né, então, mas a gente tem igual daí outras ambições aí com o projeto, né, que agora, né, depois da Petrinha, a gente quer colocar em dia, né, colocar em prática também, que também, igual eu te falei, tem a ver com turismo, tem a ver com gastronomia, né, tem a ver com experiências, né? Que bacana, poxa vida, muito legal. E o legal que a gente acabou também fazendo pra registrar também esses nossos momentos e também pra família também. O objetivo inicial foi esse, foi, bom, fazer alguma coisa pra registrar as nossas viagens pro momento também, né, compartilhar com o pessoal, que acompanham, né, o nosso dia-a-dia e, então, foi bem fácil. E pode dizer qual é o objetivo futuro do The Mapa Icui ou ainda não é segredo? Não, então, na verdade, já tem, eu acho que eu já comentei, né, enfim, tem a ver com roteiros turísticos, tem a ver com fotografias, né, registrar esses momentos, essas memórias que as pessoas criam durante as viagens, né, tem a ver com gastronomia. Gastronomia na parte de assessoria também, né. Na parte de assessoria em relação a menus, né, menus italianos, cardápios. E montar o restaurante, né, deixar em dia pra pessoa só entrar e trabalhar, né. Tem a ver com experiências também, muitas vezes as pessoas querem saber, tipo, ah, eu quero montar uma experiência estilo italiano, sabe. Então, assim, como é que fazem os italianos? Como é que é essa experiência lá na Itália pra eu poder replicar aqui no meu espaço? Certo. Né? Legal. Então, assim, desde nome, né, os nomes que as pessoas, porque a gente nota, né, eu digo aqui, a gente repara muito mais agora. As escritas em italiano, os nomes dos lugares em italiano. Então, ainda tem, sabe, um errinho aqui, um errinho ali, porque talvez não tenha vivência, sabe, não tenha vivência. Então, a gente tem isso. A gente traz a vivência, né, da Itália, no dia a dia, com os pratos que eles comem, que eles realmente têm como verdadeiro italiano, né, com as experiências que eles proporcionam também as, a comunidade. Então, envolve tudo, né, envolve desde o menu até as experiências em si. Tem a ver também com o receptivo, digamos assim, ah, o cara quer ir pra Itália, quer saber como é que é, vai lá. Exatamente. Entra em contato. Vocês têm isso hoje, muita gente que pede pra vocês como é que é e tal. Isso, exatamente isso. Porque toma tempo também, né, tem que parar, tem que orientar, tem que... E eu diria que, assim, um roteiro, isso eu falo assim que... Fazer roteiro, sim. Quando a gente começou a viajar, eu sou uma pessoa que eu amo colocar tudo no papel, né. É fazer os roteiros pra nós, assim. Então, assim, eu chegava na cidade já sabendo, já conhecendo a cidade, basicamente. Os locais. Porque colocava no papel todos os lugares que a gente queria conhecer e já montava o roteiro. Então, nós vamos começar o dia aqui, depois a gente vai pra cá, tudo na ordem, tá, e no caminho pra não perder tempo. Por isso, isso otimiza muito o tempo. O que que acontece? Tem muito lugar que tu quer conhecer, e aí, às vezes, tu acaba indo lá, depois tu vai lá em outro lugar. Perde tempo, perde muito tempo. E aí, tu perde tempo. Quando tu vê, o tempo passa rápido. E o pessoal, a gente vê por amigos que estão indo, foram agora também, o pessoal, muitas vezes, tem uma viagem de poucos dias, né. Então, com poucos dias, o que que pode fazer de melhor nesses 10 dias da semana? Que vocês são remunerados por isso, ó, nós fizemos e tal, vocês cobram um valor pra fazer isso, claro. Sim, né. Sim, a gente... E fazem também, tipo, são cicerones e o pessoal acompanham ou não? Só monta o roteiro e dá o roteiro e a pessoa se vira. As duas opções, tá? As duas opções. A gente quer oferecer, agora com a menina Petra pequenininha, né, a gente tá ainda se organizando pra ela poder ir pra escolinha e eu tenho um tempo maior, livre, porque essa parte seria comigo, né. Certo. Então, a gente precisa organizar essa questão, mas roteiros já de só contratar o roteiro, a gente já faz isso, né. Certo. Então, a gente já tem disponível e eu quero ter esse tempo a mais disponível pra poder acompanhar e fotografar, que é o que eu gosto de fazer. Bacano, bacana. Porque o projeto, assim, eu vou até dizer, é a Silvana, que é 100% ela esse projeto. De mapa e cuia, Silvana. Tá rodando e tá, é muito em mérito dela, que ela faz tudo assim com... Eu edito os vídeos, né, a gente grava. Fez os cursos, tem muita coisa bacana ali. Os endereços todos, depois a gente disponibiliza na descrição do vídeo, vai ser bem bacana o pessoal poder conhecer, poder saber e tal. Mas eu quero saber um pouquinho mais do Italy. O que é o Italy, como é que é, como é que funciona. Tu saiu do emprego anterior e foi direto pro Italy. É, na verdade, eu vou fazer uma breve... Depois a gente vai falar da Petra também, tá? É, o momento que ela chegou, como é que foi a mudança. Eu vou dizer que hoje eu tá no Italy, eu vou chegar lá, mas hoje eu tá no Italy, foi muito mérito da Petra. Muito mérito da Petrinha, né? Porque o que aconteceu... A gente disse que foi um presente dela, né? É, um presente dela. Porque quando eu fui pra Verona, eu fiz essa transição de um restaurante da rede pra Verona, mas desde o primeiro dia, nos meus horários de folga, nos meus dias de repouso que eles falam, eu tava entregando currículo nos restaurantes italianos, né? E em menos de dois meses, já surgiu uma oportunidade numa tratoria, né? Num restaurante, onde que eu fiquei seis meses, né? Na parte mais do centro histórico de Verona, onde é o turismo mesmo, ali pertinho da Piazza Bra, da Arena, da Verona. Então, eu tava ali nesse restaurante e perto de um restaurante que era muito famoso, muito conhecido em Verona, que lá em Verona tem um chefe que ele tem duas estrelas Michelin, né? Que pra quem é da gastronomia sabe o que é uma estrela Michelin, é o top do top, né? E ele tem duas, né? Tem duas, né? É um cara muito conhecido em Verona, tá sempre em programas... Você chama Giancarlo Perbelini? É italiano, o Giancarlo Perbelini, ele tá sempre em programas de TV, Masterchef, programas renomados, assim, ele tá sempre... E ele tem, além do restaurante dele, esse estrelado, ele tem alguns outros restaurantes espalhados por Verona, né? E até em algumas outras cidades, né? Da Itália, outras regiões, né? E nisso, eu trabalhava num restaurante perto dele, desse restaurante dele, e acabei fazendo amizade ali com o pessoal, o pessoal da cozinha, assim, meio que... Uma comunidade unida, né? O cozinheiro passa, conversa, né? E aí surgiu uma oportunidade de me fazer... Eles me convidaram dois dias pra fazer um teste, né? Tinha muito assim, antes de eles te contratar, eles diziam assim, não, vem aqui, trabalha dois, três dias, e aí a gente vai ver se... Eles têm muito esse costume, tá? Eles chamam de prova. Fatiama na prova. Fatiama na prova. Então, não é assim, ah, tu vai e começa e faz o contrato. Até em outros, antes de chegar... Normalmente não são remunerados. É, às vezes tu vai lá, trabalha um fim de semana, vai dizer, ah, não, não era aquilo que eu queria e tal, e ficou por isso, né? Mas eu falei, eu vou lá fazer essa prova, né? Vamos ver. E fui num dos restaurantes dele, né? Fazer essa prova. Então eu fui, trabalhei sexta, sábado e domingo, foi os dias de maior movimento, ainda eles botam mais na... Tava de folga no outro, foi lá. Isso, eu pedi, na verdade, olha pra tu ter ideia, eu pedi quase férias, né? Eu tinha alguns dias que eu podia pegar, falei, vou lá pra... E aí, sempre que nem eu digo, entregando nas mãos de Deus, né? Porque também ali era um outro milagre, né? Isso aí. Porque é um restaurante, assim, top dos top, e aí eu trabalhei sexta, sábado e domingo, no domingo de noite, o cara falou assim, não, então, segunda-feira, traz os teus documentos que a gente, pô, queriam trabalhar, que eu fosse trabalhar lá. Aí eu pedi pra sair do restaurante, esse que eu tava, né? E comecei a trabalhar nesse restaurante. Já na segunda. Já demorou até uns dias a mais, depois eu, por causa até, fazer toda a função de papelada pra sair e tal, e fui trabalhar num dos restaurantes do Giancarlo Permilini, né? Que chamava Tapasota, é um restaurante de pratos, assim, típicos da culinária italiana, servidos de uma forma mais... Pequenas porções. Pequenas porções, pra ter ideia, esse restaurante dele era o 29º no ranking mundial, que eles chamam dos 50 best, ou restaurante do mundo, em termos de, eles falam lá, raporto, qualidade e preço, né? Que era em custo-benefício, né? Então era um restaurante bem premiado também, onde vinham pessoas de todo mundo pra vir comer nesse restaurante. Era uma cozinha à vista, aberta, né? A gente cozinhava para, assim, as pessoas baterem fotos, filmavam. Era um restaurante bem lindo, assim, pra tu ter ideia, porque é uma coisa de Deus, eu era o único estrangeiro que trabalhava nesse restaurante na cozinha. Nós éramos três cozinheiros só e mais um chefe, né? Então eu fiquei três anos e meio nesse restaurante e eu só saí pra ir pro Italy. E por que essa minha transição? Porque esse é um restaurante que até quando eu entreguei o meu currículo no Italy, né? O Italy, na verdade, o que acontece? Ele não tinha em Verona. Ele abriu o Italy em Verona. Ele ia montar um Italy, que depois eu vou explicar o que é o Italy, eles iam abrir esse Italy. Uma unidade, né? Uma unidade. Quando até eu entreguei nesse processo, ainda que eles estavam em construção do Italy, até eles estranharam o porquê que eu queria... Eles me argumentaram muito na minha entrevista, né? Eles me falaram por que que ele tava saindo. Tá lá, com o mundo e tal, né? Só que aí foi bem no momento que a Silvana tava grávida já. Já tava grávida. Isso. Que foi, eu fiquei três anos e meio nesse restaurante. E o que eu falei pra eles, no momento da entrevista, o porquê que eu queria sair, eu falei que eu queria ter mais tempo livre pra poder aproveitar com... Criar filha, né? Pra criar a neném ter tempo livre de vê-la, caminhar de vê-la. Porque esse restaurante, maravilhoso, top, é legal pra uma experiência, pro currículo... Mas o tempo que tu passava lá era muito grande. Mas não tinha vida, né? Esses restaurantes renomados, esses restaurantes, é uma carga horária gigantesca de trabalho. Financeiramente, digamos assim, compensava. Compensa. Tu é um bom salário, sim. Não tinha vida, mas mesmo assim, eles também contavam, eles também sabiam desse peso no currículo. É, porque é uma coisa assim que... Então também não era aquele valor assim, nossa, vale ficar, tá? Porque tem muita gente que gostaria de estar trabalhando ali, né? Então é uma coisa assim, então eles... É uma barganha pra eles também, né? Esse restaurante, eu tenho ideia, vem gente... Todas as escolas de gastronomia italianas... Vem fazer estágio, vem fazer estágio. Então eu estando ali, só que era um trabalho que eu começava às nove da manhã, até às quatro da tarde. Depois eu entrava às seis da tarde, ia pra casa, tomava um banho, comia... Voltava às seis, até meia-noite, meia-noite e meia. Muitas vezes duas, três horas. Fim de semana, quando tinha muito serviço, que a gente usava toda a misamplástica, eu digo, do meio-dia. A gente às vezes fazia um horário que eles chamam continuato. Saia às nove da manhã de casa e voltava muitas vezes à meia-noite, mas sem retornar. Então era uma coisa que pesou bastante com a Petra. E nesse meio tempo... E tu grávida nesse período aí também. Por exemplo, no meu trabalho, no momento que eu soube que estava grávida, eu já entrei em licença maternidade. Isso aí foi uma boa. É. E aí eu comecei a sentir muito a falta, né? Porque ele quase não estava em casa. Antes a gente ainda tinha os horários mais ou menos parecidos. Eu tinha um pouco mais de tempo porque meu contrato era part-time, né? Era meio-turno. Mas eu estava sempre em função e tudo mais, né? Mas grávida, né? Hormônios e tal. A gente começa a sentir mais falta da companhia, né? E aí a gente começou a planejar. Olha, quando a Petra nascer, não vai dar pra te continuar esse trabalho. Porque senão... Eu já estava pensando. Vai pesar pra mim. O que eu vou fazer, né? Eu vou ter que pegar algum outro restaurante com uma carga horária menor. Ou oferecer pra trabalhar só de noite, alguma coisa pra ter um tempo em casa, né? E nesse meio termo foi onde que surgiu... Que eu vi que abriu o Italy em Verona, né? Que o Italy, o que ele é? Ele é um restaurante... Até tem o Italy em São Paulo. Também uma rede, né? É uma rede gigantesca. É uma rede internacional, não é só na Itália. Internacional. Não, ali tem... Tem em Brasil, que é São Paulo. E depois tem em vários lugares do mundo. Tem em Paris, tem em Dubai, tem em Tóquio, tem na Alemanha, Japão. Ah, é, Tóquio e Japão. Se tu olhar... Tem alguns outros... Talvez não estou me lembrando agora, mas tem... Eu sei que tem em Los Angeles, Nova York, né? São 40 e... Tinha... Era 45, parece que estão construindo mais dois. São uns 47. E tem uma unidade em São Paulo, né? Tem uma unidade em São Paulo, né? E abri em Verona, né? Entreguei o meu currículo, né? E nesse... Que eu te comentei que até eles ficaram assim, por que vai sair e tal. E foi com essa ideia, porque o Italy, ele tem uma filosofia... O Italy tem essa filosofia de tu ter, além de tu ter o teu trabalho, de trabalhar na cozinha, mas tu ter uma vida social. Então, os horários de trabalho dele, quando eu acabei conversando com o pessoal, que eles me explicaram, funcionava da seguinte maneira. Ou tu trabalha de manhã ou de noite. O almoço ou o jantar, né? É, não faz os dois turnos, né? Então, o horário de trabalho praticamente... Na verdade, tem um dia... É, um dia da... Eles me falaram, faz os dois. Um dia da semana... Mas não se compara. Sim, mas é muito mais flexível. Comparado com o que eu fazia era... E aí, tudo já não começa tão cedo, né? No céu. E em termos de salariais... Mesmo. Pô! Não, porque aí eles... Ficava legal. Não, ficava porque depois, quando a gente fez toda a entrevista, que eu falei com eles, eles me explicaram tudo como é que funcionava. Então, na questão de horário, pra mim, ficou fora de sério. Porque aí hoje, o que eu faço? Eu vou... Agora até mudou. A gente começa às nove da manhã. Trabalho até às quatro da tarde. Depois eu volto pra casa. Tem o dia inteiro livre, né? Tem o final da tarde, a noite. Às vezes é às quatro. Às vezes eu não trabalho no outro dia de manhã. Mas aí o meu turno é da noite. Então eu volto só, tipo, terça de noite. Quatro e meia até às onze. E o dia da semana que eu trabalho, que eles chamam de espetizado, que é de meio-dia e de noite, tu faz só horário de serviço, que é o horário do movimento. Trabalho das onze e meia às quatro. Depois seis e meia às onze, né? Muito mais tranquilo que antes. E nesse... Eles acabaram me oferecendo a oportunidade de trabalhar como subchefe, né? Liderando a... Por conta do currículo dele. Uma espécie de um coordenador ali do... Por conta do currículo, né? Certo. Do currículo. Então até... Então a gente vê que, tipo... É. Algo valeu a pena aí, né? É, eu fiz uma vez o cara lá de cima... É, eu fiz uma vez. Porque aí ele me deu essa oportunidade de estar aprendendo algo mais. Porque hoje no Italy, eu praticamente tô cozinhando menos, né? Mas eu tô por trás da gestão do restaurante. Que legal. Então até antes da abertura, que abriu e acabou abrindo em outubro, eu já comecei a trabalhar no Italy antes da abertura. Que eles me mandaram pra uma... Antes da treinamento, né? Isso, eles me mandaram pra uma unidade em Torino, que foi a primeira unidade, onde surgiu o Italy. Ele surgiu em 2002, né? É uma rede italiana, né? É uma rede italiana. Mas é a junção de duas palavras em inglês, que é it, que é comer, e Itália, né? Italy, porque é só de produtos italianos, né? Então eu acabei indo pra Torino, que foi onde iniciou o Italy, né? Onde foi criado o Italy, que é o primeiro Italy, é de 2002, né? Que é o proprietário Oscar Farinelli, ele tem muitos livros, quem quiser pesquisar esse nome, várias palestras, é um cara assim... Gastronomia. Gastronomia. Ele é... É o nome. É, então em 2002 eu fui fazer já esses cursos no Italy, eles me apresentaram, treinamento, eles me apresentaram, me explicaram tudo como é que funciona. Na verdade, o Italy, o que que ele é? 2000 e? 2000 e? Ele, o Italy... Não, foi pra lá? Não, foi pra lá. Agora? Agora, agora. Quando a Petra nasceu. 2022. Quando a Petra nasceu, vai fazer? Quando a Petra nasceu... Antes da nascer, tu já tinha... Tinha mandado por Rio. Ah, eu não correi. Então quando ela nasceu... Quando ela nasceu, tu foi na última entrevista. Ah, foi na quarta de entrevista. Foram vários. Foram um processo bem árduo, assim, de até a contratação. E eu fiquei ainda nesse outro restaurante que eu tava te comentando. Eu fiquei... A Petra já tinha nascido. Fiquei mais dois meses. Ah, entendi. Que eu quase não via ela. Eu voltava, às vezes ela tava dormindo. Eu ia trabalhar. Quando eu voltava, eu pegava ela dormindo de novo. Tinha dias que eu não via ela acordada. Mas tu já sabia que tu ia migrar. Já sabia. Já tava tranquilo. Já tava tranquilo, né? Então, o Italy, o que que ele é? Ele é um... É um polo gastronômico, podemos dizer assim, né? Ele é... Ele tem um mercado grande. Ele é um mercadão. Ele é quase... Parece até um shopping, quando tu entra assim, né? É. Ele lembra muito um shopping gastronômico. Gastronômico. Eu ia usar essa palavra. É um shopping gastronômico. Shopping gastronômico, onde que eles... Só produtos italianos. Evidenciam a Itália, né? Produtos de sul a norte, de todas as regiões. E o Italy, o que que ele é? Até o proprietário, quando a gente fez esse treinamento, ele explicou, né? Ele teve a ideia de como se fosse uma pequena cidade italiana ali dentro, né? O que que o italiano, quando sai no sábado, no domingo, ele quer... Ele quer sair, tomar um café, ir no mercado comprar alguma coisa. Então, ali dentro tem a cafeteria. Cafeteria. Tem a panuteria. Tem a gelateria. Dentro do Italy tem a gelateria. Tem o mercado. Tem o mercado, né? O açougue. O açougue. A peixaria, né? Tudo voltado pra gastronômico. A pesqueria. A peixaria. O peixilho também. Panela. Tudo. Tem a parte de hortifrutia, né? Que seria toda a parte de... Feira, né? Feira, sim. Feira. A gente tem o restaurante do açougue. Tem o restaurante de frutos do mar, fica na frente da peixaria. Tem o restaurante de massas, que fica perto de onde que as senhoras ficam produzindo a massa. Em Verona não é... Em Verona ele tem um formatinho um pouquinho diferente, que aí a gente vai... Eu vou te explicar. Mas ele tem vários restaurantes dentro do Italy, né? Tem a pizzaria. Tem a possibilidade da pessoa ir lá e escolher o peixe que ele quer. A pessoa faz na hora. Faz na hora. É bem bacana. Eu fiquei trabalhando também. Fiz bastante serviço cozinhando lá. O legal é que eu trabalhei um pouco nas carnes. Porque quando o cara fala que é brasileiro, eles já te botam... Já leio aqui na... Churrasco. Cuidado de churrasco. Então tem a grilha lá. Eles usam a grilha. Ficava na frente do açougue. O pessoal comprava. Tu tinha a possibilidade. Olha que bacana. Tu tinha a possibilidade de comprar. Pagava o mesmo valor de levar pra casa. E pagava um adicional de 5 euros. E levava pro restaurante. E fazia como queria, né? Mais um acompanhamento. Então era legal porque tu abria o envelope. Tu não sabia que carne tinha dentro, né? Às vezes tinha um espirito. Pro cozinheiro, né? Pro cozinheiro era bacana. Então tinha às vezes um cordeiro. Tinha um conilho. Tinha uma bisteca fiorentina. Esse formato ele é muito parecido no mundo todo. Isso ou não? O Italy tem... Todos eles tem esse formato. Na maior parte. Além de ter a escola também de gastronomia. Que é lá dentro. Lá dentro do Italy tem... Cursos de gastronomia. Cursos de gastronomia. Tem a parte também de eventos. Eles fazem bastante eventos com empresas. É gigante isso. É gigante. É gigante. A gente tem vídeo, inclusive, no canal. Legal. Onde a gente faz um tour pelo Italy de Verona. Que bacana. É. E o de Verona, onde eu fui aí depois que abriu, eles fizeram uma reconstrução de uma antiga estação que eles falam lá, Esguiachaya, né? Era um... O que nem fosse uma... É um pavilhão gigantesco. É gigante. Só que é uma cúpula. Que estava parado. Ah, não foi construído para isso. Pegaram o pavilhão. Pegaram o pavilhão. E eles pegaram e... E restauraram, né? Tudo. Que legal. E esse lugar tem uma cúpula muito imponente, assim. Muito imponente. E aí o restaurante do Tiago, que o Tiago, enfim, comanda, chama Agrícolo. Isso. E ele fica no centro, assim, da cúpula. É, ele fica no centro dessa cúpula. Então, a diferença do... Tudo ao redor. Isso. Diferente dos outros Italy, que esse Italy de Verona, onde eu trabalho, ele é um único restaurante que engloba todos os restaurantes que eu não estivesse. Então, tem a pizzaria. Ah, e sem contar também a questão dos vinhos, né? Porque lá tem a seção mundo dos vinhos, né? Tem a... Tem a... Então, dentro do Italy, tu encontra... Sim, mas eu digo, a Verona tem a Verona Serra, que que é a... É, nos pavilhões do Verona Serra, acontece a Vinita ali. Vinita ali, exato. Mas a seção dos vinhos ali é fantástica. Que legal. Porque tem vinhos de norte a sul, né? É, do mundo todo. Não, da Itália. Só Itália. Só Itália. Só Itália. Italy, só produtos italianos. Só produtos da Itália. Eles tem uma... Eles valorizam muito o produto lá, viu? Eles tem uma filosofia dentro do Italy, que também é assim, eles tem o comprare, imparare e mandare. Que é tu vai lá pra comprar, pra aprender e pra comer. Porque toda sessão do Italy, ele tem algum cartaz te mostrando o produto da região, da onde que surgiu, o prato típico, por que que ele é feito. Ele é tudo muito explicativo. É uma coisa assim, ele tem essa preocupação. E também, além de ser um restaurante que trabalha muito com produtor rural. Ele é um parceiro do Slow Food, né? Então, ele é um restaurante, onde que eu trabalho? Trabalha bastante com produtor rural. Além de trabalhar também só com o produto da estação. O menu, ele acaba trocando a cada... Orgânicos, biológicos. Acaba trocando a cada dois meses. Então, a gente trabalha só com o produto que tá sendo da época, né? Além de pegar um produto fresco. Um produto fresco, com até uma qualidade maior e um preço até também mais acessível, né? Então, eu fui convidado pra fazer esses treinamentos pra poder gerenciar, né? Gerenciar. Então, fui pra Roma também. Então, hoje eu tô à frente, comandando a cozinha, fazendo os pedidos, fazendo as ordens, compra. E aprendendo da gestão do restaurante, questão de horário, com o funcionário. Então, é bem bacana. Tô muito feliz. Legal. Nós terminamos o papo gastronômico. Talvez a gente fale mais alguma coisa com o Tiago, né? Ele... É que eu falo o ponto, né? Mas falou sobre tudo aí, né? E agora nós vamos falar dessa moça, dessa lindona aqui que atenta. Voltamos com a protagonista agora. E aí nós falávamos que o Tiago mudou pro Italy por causa da Petra. Porque a Petra nasceu. E aqui tá a Petra. E nós vamos falar dela agora. A menina Petra. Como é conhecida nos nossos projetos. A italianinha. É, a italianinha. A Petra, na verdade, é nosso projeto desde 2012. É, desde 2012. Ah, pode já, por exemplo. E a ideia era tê-la logo que casamos, né? A gente casou em 2013, no civil. 2014 fizemos a cerimônia. E a ideia era ter filhos cedo, né? Porém, como surgiu essa oportunidade de a gente estar indo pra Itália, a gente ir pra Itália, pra ver o que que ia dar, né? E aí, dando certo, a gente disse, bom, agora vamos nos estabilizar, né? Aprender o idioma. Ela tá contando também. Ela tá contando também, né? Tô vendo, tá contando. Porque ter um filho, né? Não é uma coisa simples, ainda mais num país que talvez não domine a língua, não esteja habituado e não tenha, não tá em condição, né? Eu digo assim, tanto financeira quanto psicológica, né? Certo. Então, a Petrinha veio no momento certo, né? Veio o ano passado. E em Verona. Ela é veronese. Ela é em Verona. E assim como a gente também é vênita, né? Descendente de vênita. E tá aí, firme, forte, maravilhosa, né? Já nos ensinou muita coisa que a gente nunca aprendeu na vida toda, né? Em um ano. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Filhos nos ensinam muito, né? É, é isso aí. E a nossa, às vezes, a ter paciência. Às vezes, ter um pouco de tudo, né? E ela é a protagonista do projeto, né? Tem uma pecunha que hoje, em dia, as pessoas entram mais pra ver ela do que pra ver a gente. Que bacana. Né, filha? É a nossa parceria de viagem. É a nossa parceria. Porque basicamente quando... Pelinha, Pique. Basicamente quando... É feliz, né, amor? Tá viajando já com vocês? Já tiveram experiência de viagem longa com ela? As primeiras viagens dela começou quando a família da Silvana veio visitar. nos visitar depois do nascimento dela. Ela tinha três meses, né? Veio o meu sogro, o seu Nadira, a Dona Mária, a Silvia. Silvia, dá um oi aqui mesmo. Vem dar um oi. Vem dar um oi, tá? Vem aqui pra te ver, né? Vem aqui pra te ver, né? Vem aqui pra te ver, ó. Aí, ó. Ih, o Boca... Ela veio de babá e não cobra, né? Não tá cobrado mesmo. Ah, tá aqui de babá hoje a Silvia. É isso aí. O problema é que você começou a chegar em uns boletos em euros lá. Ah, é verdade. Verdade. E eles vieram nos visitar, né? E conhecer a neném e ali já começou as viagens com ela, pequenininha, né, amor? Tu pode contar mais aí. Né? Aí, durante os três primeiros meses, a gente saiu assim na cidade mesmo, né? Porque começamos devagar, né? Então a gente sempre... Enfim, não deixamos... Que coisa mais linda! Então, sem rede de apoio total, né? Só nós dois desde o início, né? Mas a gente sempre buscou viver um pouco, né? E não se fechar, assim, em casa, né? Porque... Afinal, tu saiu do emprego que não te dava esse tempo justamente pra ter tempo pra ela, né? É, exatamente. E aí, quando chegou a família, né? Que, na verdade, a família chegou só quando ela tinha três meses. Nossa, Didi, meu. E isso é verdade, ela tá afirmando isso. Eles vieram quando ela tinha três meses a nosso pedido, porque a gente queria que ela estivesse um pouquinho maior, pra gente poder viajar junto, né? Claro. Afinal de contas, não é uma viagem simples que se pode fazer toda hora, né? Então a gente queria também proporcionar pra eles, né, experiências, viagens, conhecer lugares. Eles não tinham ido pra lá até então? Não, ainda não. Por conta também da pandemia que atrasou nossos planos, né? Certo. É, legal. Então a gente resolveu esperar esse momento. E aí, quando eles vieram, a gente foi conhecer vários lugares, né? Começaram a habituar a Petra a estar com vocês em vários países também nessa viagem aí ou não? Não, não. Lá, Itália. Itália. Então a gente foi pra Roma, que a gente queria levar a nossa mãe também lá pro Vaticano, que era sonho, né? A gente foi pra Milão, a gente foi pra Veneza. Os meninos foram pra Maranello, que queriam muito dar uma volta de Ferrari, que é a cidade, né? E também a Petra foi... É tão fofo, tem que apertar! E claro, né? A gente foi num ritmo um pouco mais lento por conta da ADD, né? Certo. Mas foi maravilhoso, assim. Depois, quando a família foi embora, a gente se sentiu novamente, né? E eles ficaram bastante tempo lá. Ficaram 15 dias. Ah, é um tempinho considerável, assim. Sim, já é... Sim, amor. É isso, vida. Ela gosta dos livros. Ela gosta bastante dos livros. Ela gosta dos livros. Ela ainda faladeira hoje. É podcast pra falar, né, amor? É verdade. É, veio pra conversar. Conversar bastante. Conversar bastante. Mas que legal. Quanta história bacana, quanta vivência, sabe? Não, não. Tanto de voltar pro Brasil, nem pensar. A vida de vocês é lá. Não, é... A gente não pensa em voltar definitivo, sabe? Pelo menos por enquanto. A gente nunca diz nunca. Mas, por enquanto, não temos planos, assim. E nesse período que vocês moram lá, nesses seis anos, né? Seis anos. Quantas vezes vocês voltaram? É a segunda. Sério? Oi, eu tive o prazer de receber vocês aqui na segunda vida. Legal. Tem ideia, Moisés? A primeira vez que a gente voltou foi quando a Silvana tava grávida. E a gente veio fazer a revelação do sexo. A gente ficou... Um ano e pouco atrás, então. Isso foi em janeiro, né? Ano e quatro meses. Em janeiro do ano passado. A gente ficou cinco anos do momento que a gente foi sem voltar. Estamos cinco anos sem voltar. Foi um momento bem... Igual eu falei por conta da pandemia. Da pandemia. Foi bem na metade ali do processo. Todo esse contexto aí da pandemia, né? É. Mas ela é muito... E desde então ela é nossa parcerona, assim. A gente já viajou com ela. A gente foi pra Alemanha. A gente teve o test drive, né? Antes da viagem aqui pro Brasil, a gente foi pra Berlim de trem. E foi dez horas, né? Foram dez horas de trem. Vai até Munique cinco horas, depois de Munique troca o trem, mais cinco horas até Berlim. E foi na boa. Foi na boa. Não história. A gente tem também registros dos nossos blogs. A gente conversa com ela em português, italiano, italiano, só português. Como é que é isso? A gente conversa com ela. Porque tem a questão da língua. Ah, vai falar o português, vai falar o italiano. A gente acaba conversando os dois. É. Primeiro porque a gente deve ter que ela aprenda português, né? Que é a nossa língua. Mas a gente fala também em italiano porque a gente tem muita convivência ali com os vizinhos. E aí é importante que quando a gente esteja conversando, ela esteja... E ela daqui a pouco vai estar em uma escolinha, vai estar em uma escola. Onde a minha nona, o pessoal fala bastante com ela. Ah, ué, bambina, que bela. Fala tudo em italiano, guardei ó. Legal, legal. Então ela está acostumando com uma forma italiana. Vai ensinando as palavrinhas em português e italiano também, né? Bacana, bacana. É. Nossa, que bacana o nosso querido. E aí depois viemos para o Brasil, que foi a primeira viagem de avião dela. E já foram logo dezoito horas, né? E veio bem. E veio só. Ela vai ser a protagonista do Demapa e Cui. Ela só não dormiu muito. O projeto que era para ser teu vai ser dela, hein? É, bacana. É isso aí. Agora... Até a gente mudou, se o pessoal for olhar o nosso canal. O nosso Instagram. Já está a Petrinha já. Sim, eu vi. Ele mudou toda a arte, né? A Silvana mudou toda a arte. E o futebol da África lá em Verona também. Lá em Verona. E bacana. É. E ela fala bastante. Ela vai falar bastante. Ei, quando a próxima vez que nós voltarmos, acho que tu vai fazer só com ela. Só com ela. Vai ter mais histórias para... Faz, já fala, não sei o que. Não, mas eu, pessoal, eu adorei esse bate-papo com vocês. Fiquei muito feliz de receber vocês aqui. Fiquei feliz quando toparam fazer isso, sabe? Então, foi especial. Especial. Foi especial para a gente também, afinal. É o primeiro casal que eu estou entrevistando. Ah, é? É. Afinal, eu vim falar, mas a gente sempre lembra muito. Sempre fala muito da Petrinha, né? Legal. Meu amor. A gente sempre fala com muito carinho da nossa Petrinha. Muito gostoso. A gente nunca quer esquecer as nossas raízes, né? As nossas... É, é isso aí. É bem isso aí mesmo. Ela está falando para o pessoal se inscrever no canal. Isso aí. Seguir no Instagram, né? É isso aí. É todos os vídeos. Diz. Inscreva no canal. Bom, tá. Isso aí. Boa, boa. Garota propaganda aí do Scucelcast. É. Mas está legal então, pessoal. Agradeço demais a vinda de vocês aqui. Agradeço todas essas histórias aí que vocês estão dividindo com o público do Scucelcast. Eu desejo que vocês tenham uma vida fantástica na Itália, no Brasil, onde vocês estiverem. Que ela tenha muita saúde. Amém. E que Deus cubra vocês de bênçãos sempre. Amém. Que bom. Muito bacana estar com a família de vocês hoje aqui. A gente que agradece o convite. Também amamos estar aqui. A experiência. Inclusive, é o nosso primeiro podcast. Ah, tá. A gente começou já com chave de ouro, né? Coisa linda. Foi um prazer dividir a nossa história, a nossa trajetória. A gente conta com muito orgulho porque a gente sabe o quanto foi difícil, o quanto a gente teve que batalhar, né? Longe da família, né? Longe da nossa base, né? Longe de muitas coisas, né? Então, a gente tem muito orgulho porque a gente sempre fez tudo da maneira mais correta possível, nunca passando por cima de ninguém. E é sempre um prazer compartilhar as nossas vivências. Bacana. Muito obrigado. Obrigada. Se vocês acompanharam, curtam, compartilhem, comentem. Não deixem de se inscrever no canal. E até o próximo Esco Seu Cast. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau. Faz tchau. Tchau, tchau.